Dentro de casa, quatro cantos engostaram na parede Paciência esgotada, sufocaram-se descendi Cada dia a situação se te complica Mas enquanto eu tinha dor, sabe amor que te entende De outro lado está Josefa, trabalha no hospital No sacrifício te melhora a situação atual Por ser famílias na casa, com medo, peca, infetaz Coração de africano, é Deus que te guia Que ele é meio de pé, começa mais um dia Tá saindo de casa, preocupado, cheio, mero O objetivo é tirar tarde pra trazer comida Mesmo que rouba, tem que trazer jantar pra família É mais um vítima que acaba de perto de vir Que até um abraço é só léguas que nos compartilha Que ele é mensagem de conforto pra toda a família Triste, hoje alguém te vai ser O nome de Deus vai ajudar, vai ajudar meu irmão Vai cuidar em nós Tudo que as cristãs na rua que cadê nem opção Tudo que as cristãs na luta pra melhor a situação Tudo que as cristãs na luta pra melhor a situação Tudo que a grita vai ser melhor pra nós É o luta de mim e com o bom Fica na casa e por cuidar Um grego tchau, um grego tchau Depois que não vencer essa luta Quase sem água pra matar a série Escreve uma carta, papo, já diga o gabinete Hoje faz três semanas Nem resposta, não quero receber o telefone E falo com o presidente Minha coração caçada pra te regular Me é coitado e filho de coitado Minha intenção, minha filha desalimentada Um santo dorme xidoro e tá contra preocupado Minha irmão, meu estrangeiro, sem trabalho Dentro da casa, sem seguro E a casa tá documentado Difícil, irmão que não tá comigo Ficou problemas na cabeça, grãs a moto Tanto pouzas que está acumulado E que tem dia que não deixe de hora Pedi meu de Deus, patiga e bea só essa família Riba de tudo, não dá pedi-se perdão Cura mundo de ganância e librando de espandemia O perigo é o seu ajudão Pai ajudando o meu Pai cuidar em nós Tudo que as cristã na rua Que que tem opção Tudo que as cristã te luta pra melhorar a situação O da vida, a marisa, a rei melhor pra nós É o luta de mim, cobo Fica na casa e pucuida Ngrebo, chão, ngrebo, chão de bosque Nuvenci essa luta Pai ajudando o meu Pai cuidar em nós Muita grita, a marisa, a rei melhor pra nós É o luta de mim, cobo Triste o ojal genta paisi Muita grita, a marisa, a marisa, a rei melhor pra nós Muita grita, a marisa, a frio, achive